O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Terça-feira, mais uma oportunidade de estarmos juntinhos aprendendo língua portuguesa. Bom dia, professores! Bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Centro de Mídias. Professora Kelly, bom dia! Bom dia, professora Viviane! Bom dia, turma do terceiro ano! Todo mundo preparado aí? Conseguiram lembrar de tudo que a gente vai fazer nessas aulas de língua portuguesa? Então, prestando bastante atenção na professora Viviane para a gente fazer essa aula maravilhosa! Além disso, sempre agradecendo a todos os professores e professoras que nos acompanham e a todos os responsáveis. Professora Vivi, boa aula! Obrigada, professora Kelly! Turminha, lembrando, esta semana a nossa aula de língua portuguesa, ela está trabalhando com material Aprender Sempre, volume 3. E hoje, as nossas aulas são as aulas 3 e 4. Lembrando, nós estamos trabalhando com brincadeiras tradicionais. Então, vai ser uma semana aí para a gente conhecer bastante brincadeiras, porque o objetivo é que você depois escolha uma brincadeira bem legal, que você goste muito para ensinar para um amigo ou para um familiar. Lembrando também que algumas adaptações do material que foi pensado para a aula presencial, a gente precisou fazer adaptações. Então, algumas coisinhas assim, diversas, mas não comprometem toda a essência do material. Tá bom? Vamos para a habilidade do dia? Ler e compreender com autonomia instruções de montagem, regras de jogo, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo da vida cotidiana. Turminha, compreendendo a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de cada gênero. Predomínio de verbos no imperativo ou infinitivo, por exemplo. Turminha, hoje nós vamos conhecer outras brincadeiras e, porém, o nosso objetivo hoje maior, apesar de conhecer mais duas novas brincadeiras, vai ser ler diferentes gêneros textuais e qual é o objetivo. Então, a gente vai ler muito, mas a gente vai ler juntos, tá bom? A gente vai ler juntos. Qual vai ser o objetivo? Olhar para esses textos, comparar, olhar qual é a finalidade dele, como ele está organizado. Então, hoje o objetivo é ler e comparar esses textos, tá bom? Mas, lembrando, nesse processo a gente vai ter acesso a mais duas brincadeiras para a gente conhecer e depois escolher qual que a gente vai ensinar para um amigo ou para um familiar. Então, olha lá. Qual é o nome desta brincadeira? Ah, é a minha brincadeira preferida. Ah, é a brincadeira, para quem está nos acompanhando, é a brincadeira favorita da professora Kelly. Qual é a brincadeira, professora Kelly? Ah, essa brincadeira é a amarelinha. Amarelinha. Então, é uma brincadeira conhecida de vocês, correto? Porém, a gente está falando que o Brasil é muito grande e tem essas questões. Lembram de brincadeiras tradicionais que são passadas de gerações para gerações, vão sofrendo alterações com o passar do tempo. Em cada região tem um nome. Vocês acham que amarelinha é amarelinha em todo lugar? O que você acha, professora Kelly? Eu acredito que não, professora Viviane. Não. E você? Não. Você que está aí nos assistindo. Amarelinha, no Brasil todo, quando as crianças brincam, tem este mesmo nome? Também acha que não? Não. Onde nós vimos lá as brincadeiras, né? Que tem vários nomes. Vários nomes. Vai depender da região. Qual outro nome, professora Kelly, amarelinha tem? Olha, lá no norte... Norte. Vou colocar aqui, ó, gente. Ela diz que lá no norte, na região norte. Exatamente. Do nosso país, eles têm o hábito de chamar essa brincadeira de macaca. Macaca. Então, tipo, ó, para quem mora lá no norte, eles brincam, pulam amarelinha. Porém, quando eles vão chamar os amigos para brincar, eles vão falar, vamos pular amarelinha? Vamos jogar macaca? Vamos pular macaca? Então, no norte, amarelinha, macaca. Já que você falou do norte, professora, e no sul? No sul? Na região sul do nosso país, qual é o nome dessa brincadeira? Eles costumam chamar essa brincadeira de sapata. Sapata. Não conhecia essa informação. Também não. Até a nossa pesquisa. Mais alguma informação, professora Kery? Norte, sul? Ah, no nordeste, ela tem um nome bem diferente. Nordeste. Nordeste. Como ela é chamada no nordeste? De academia. Academia. Isso. Por que será, né? Olha, vamos ficar com essa coroa. Academia. Se tem o nordeste, tem o sudeste. Tem o sudeste, e aí os professores já estão me ajudando. Ah, é? É, que algumas regiões aqui, a gente chama de maré. Acho que no Rio e Minas Gerais, né, se chama, vamos pular maré? Maré. 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 Então, olha lá, turminha, nós estamos falando da mesma brincadeira, porém, em cada região, ela recebe um nome diferente. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. Primeira parte da nossa aula, lembrando que essa semana são duas aulas de língua portuguesa. Primeira parte dessa aula, eu vou ler com vocês dois textos. Tá bom? Vou ler dois textos. Prestem atenção, porque o objetivo é que vocês olhem para a estrutura do texto, o objetivo desse texto, a organização dele. Tá bom? Podemos? Então, primeiro texto da aula de hoje. Texto 1. Amarelinha. Então, esse é o texto 1. Preste atenção, tá bom? Acompanhe a leitura com a professora. Vou usar o marca-texto para vocês saberem onde eu estou lendo. Número de participantes. Opa, não é o marca-texto. Marca-texto. A partir de dois. Então, brincar de amarelinha, de macaca, academia, maré, no mínimo duas pessoas. Material necessário. Uma pedrinha e giz de lousa. Agora, o espaço adequado para brincar de amarelinha é um espaço livre. Continuando? Continuando. Pronto. Como brincar? É preciso desenhar no chão um caminho dividido em casas numeradas de 1 a 10. Depois, deve-se decidir quem vai começar. O escolhido joga a pedrinha na casa 1. Pula com um pé só até chegar ao número 10. Na volta, repete o trajeto, só que pegando a pedrinha na casa de número 1. Na qual não poderá pisar. A seguir, começa, desta vez, atirando a pedra na casa de número 2. E depois, nas seguintes, até passar por todas. O participante não pode pisar na risca, perder o equilíbrio, jogar a pedra na casa errada ou atirá-la fora da risca. Se isso acontecer, ele perde a vez. Vence quem completar o percurso primeiro. Este é o nosso primeiro texto. Lembrando que a gente vai ler hoje juntos. Ah, é muito texto para a gente ler. Fiquem tranquilos, nós vamos ler juntos. Você só quer que vocês observem, prestem atenção, dediquem toda a atenção aqui para a gente, tá bom? Não é isso, professora? Sim. Primeira coisa. Qual é o tema do nosso texto que eu li? Ah, o tema. Tem um tema. Tem um tema. Qual é o tema do nosso texto? Desse primeiro texto, lembrando que eu vou ler dois. Dois. Qual é o primeiro tema? Ai, professora. Qual é o tema, professora Kelly, do primeiro texto? Eu acredito, e eles também estão ali pensando, que é amarelinha o tema do nosso primeiro texto. O título, então? O título. Então, olha aqui, turminha, o nosso texto, agora eu vou trocar aqui, tá? Tá. Se você puder limpar, porque as professoras querem tirar print, apagar a marcação. Perfeito, turminha, a Pro fez a marcação para vocês acompanharem a leitura, então a Pro vai limpar para ficar melhor para as professoras fazerem o print, tá bom? Muito obrigada, professora Vivi. Então, vamos lá. O tema do nosso primeiro texto foi o título, né? Amarelinha, tá aqui, ó. Amarelinha. Este é o título do nosso primeiro... Que tipo de texto é esse, professora Kelly? Que tipo de texto? Esse texto que eu li, que tipo de texto é? Ah, professora Vivi. Pensa aí em todos os gêneros textuais que vocês conhecem. Tá, eles estão pensando e eu estou pensando aqui também. Que tipo de texto é esse? Mas você deu muitas dicas. Esse gênero que a gente está trabalhando desde ontem, aliás, é regras de brincadeiras. Que é também que a gente considera um texto instrucional. Professores, é um texto instrucional, porém é muito amplo e esse texto instrucional é dividido em vários tipos de texto instrucional. O que a gente está trabalhando aqui é regras de jogo. Mas é um texto instrucional, tá bom? Então, regras de jogo. Então, tipos de texto instrucional. Esse daqui, regras de jogo. Então, é uma regras de jogo. Para que que serve um texto que vocês já falaram que tem um tema, né? De amarelinha. É um texto instrucional, regras de brincadeiras. Para que que serve? Qual a finalidade desse texto? Ah, isso é fácil. Para que que serve um texto desse, professora? Para ensinar a gente a brincar. No caso aqui, a gente está ensinando a brincar de... Amarelinha. Muito bem. Olha que legal. Nós lemos um texto instrucional, regras de brincadeira, né? Lemos aí uma regras de brincadeira, né? Com o tema amarelinha. E a finalidade desse texto é ensinar a brincar de amarelinha. Agora, uma perguntinha. Como ele está organizado? Como ele se apresenta para a gente? Como ele se apresenta? Como ele está organizado? Você já deu até uma dica. Ah, ontem. Quando? Ontem. E hoje também, na sua leitura, a gente já percebe, professora Vivi. Qual é, professora Kelly? Ele é organizado em duas partes. Duas partes. Quais são essas duas partes? A gente tem uma primeira parte, que a gente tem ali o número de participantes. Participantes. O material que é preciso. O material que é preciso. E o local. Isso. Isso mesmo. Então, olha. Um texto do tipo regras de jogo, ou de brincadeira, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, ele traz ali a organização desse jogo. Quantos participantes, material que vai ser necessário e o local adequado. A segunda parte do texto, olha lá. É esta segunda parte. Sim, é o como brincar. Como brincar. Perceberam? Então, voltando aqui com a professora Viviane. Nós lemos o primeiro texto, que tinha um tema de amarelinha. Ele é uma regra, né? O texto que foi lido. É um texto que fala sobre regras de brincadeiras. Ele está organizado em duas partes. E ele tem a finalidade de? Ensinar a brincar. Nesse caso, amarelinha. Perfeito. Agora, eu vou apresentar para vocês o segundo texto. Lembrando que o objetivo das nossas aulas hoje, 3 e 4, é ler diferentes gêneros textuais e comparar, observar as semelhanças, observar as diferenças, como ele está organizado, qual é a finalidade daquele texto. Então, o primeiro foi da amarelinha. Da amarelinha. Regras de brincadeiras. Regras de brincadeiras. Vou apresentar um outro. Texto 2. Olha lá. Vou ler para vocês o texto 2, tá bom? Vou pegar o marca-texto. Depois, a professora limpa a tela para vocês poderem fazer o print. Vamos lá. Só para lembrar, professora Vivi, a habilidade das aulas de hoje, a 3 e 4, estão no material do professor do Aprender. Sempre vocês podem consultar lá. Isso. Aulas 3 e 4. Então, vamos lá. Texto 2. Olhem para esse texto. Nós já tivemos o primeiro contato. Então, amarelinha, joga a pedra, pula a casa, num pé só. Outro pé, pula de volta, recolhe a pedra. Chegou ao céu, amarelinha, amar é linha. Ai, bonitinho, né? Eu amo poema, né? Vou ler novamente para vocês. Vou apagar, vou limpar aqui, tá bom? Sim. Já acompanharam aí tudo? Ai, também, professora Elaine, acho que todo mundo. Amar e linha. Amar e linha. Vamos lá? Amarelinha. Joga a pedra, pula a casa, num pé só. Outro pé, pula de volta, recolhe a pedra. Chegou ao céu, amarelinha, amar e linha. E aí, turminha? Observaram? Li outro texto. Será que esse texto, professora, é igual àquele texto, professora Kelly, que eu li no primeiro? Essa turma do terceiro ano já está... É o mesmo tipo de texto, é o mesmo gênero textual? De jeito nenhum. Que tipo, que gênero é esse? Que texto é esse? Que texto é esse? É um dos que eu mais amo. Espera aí, vamos escutar eles. Qual é, turminha? Qual é esse texto? Hã? Qual é esse texto? Pode falar. Eles estão dizendo que é um poema. É um poema. Hum, olha lá. Primeiro foi regras de brincadeira. Este é poema. Vamos lá. Mas qual é o tema deste poema? Ah, o tema deste poema? Hã? Amarelinha. Mesmo tema. O mesmo tema, o mesmo título, professora Viviane. Vocês viram, turminha? Mesmo tema, porém, o gênero textual, diferente. O primeiro regras de brincadeira e esse, professora? Um poema. Poema. Muito bem. Então, o tema poema, o título, o tema amarelinha. Como ele está organizado? Um poema, ele vem apresentado para a gente, ele se organiza que nem regras de brincadeira? De maneira alguma. E, ó, tem muitos que já não... São diferentes, professora. E esse texto, ele tem uma característica muito importante. Como ele está organizado? Ele está organizado em versos, em estrofes. Ah! Apesar deles terem o mesmo tema... Sim. Serem gêneros diferentes, né? O primeiro foi regras de jogo. Este é um poema. Mas, eles também apresentam diferenças na sua organização. Ele não é organizado em partes. Primeira parte, né? Como se joga. Não é. Ele é organizado em versos e estrofes. Então, vamos ver, ó. Os versos. Os versos. Olha os versos. A cada conjunto de versos. E as estrofes. Ai, já estou ficando apaixonada. Ih, eu já dei uma dica. Turminha. O texto, regras de brincadeira, o objetivo, a finalidade é ensinar a brincar. No caso aqui, ensinar a brincar de amarelinha. E neste caso, qual é a finalidade deste texto? Ai... Qual é a finalidade deste texto? É ensinar a brincar também? Hã? Não, não, não. Não? Qual é a finalidade, professora Kelly? Ai, só por amar é linha, tem uma coisa assim de emocionar. Ah, despertar sentimentos. É isso? Isso. Essas sensações. Sensações, emoções. Olha a finalidade. O autor, quando faz ali um poema, tem ali condições de nos divertir, nos emocionar, nos emocionar. Então, olha lá. São dois textos, gêneros diferentes, mesmo tema e com finalidade diferente. As regras de brincadeira ensinam a gente a brincar. Os poemas, despertar esse sentimento, essas sensações, seja, né, alegria, tristeza, essas emoções. Estão acompanhando, turminha? Estão? Observar aí dois tipos de textos. Agora, a gente vai trazer tudo isso que a gente conversou nesse primeiro momento. A gente vai sistematizar para vocês fazerem um registro. Então, olha lá. Nós lemos dois textos. Observem aí. Nós lemos dois textos. Então, ó. Texto 1. Deixa eu mudar a cor da caneta, né, Prô? Me ajuda um pouco. Texto 1. Texto 2. Isso. É isso? Sim. Um. A gente, você leu o primeiro para eles e você terminou de ler o outro, agora o segundo. Vamos ver o que você vai analisar com esses dois textos nos lindos. Lembrando que o objetivo da aula é este hoje. Olhar para diferentes gêneros e comparar. Buscar diferenças e buscar semelhanças. Aquilo que é parecido, tá bom? Então, o tema, professora Kelly. O tema. O tema dos dois. Deixa eu pegar aqui a caneta. O tema dos dois textos. Foi o mesmo, professora Vivi. A gente teve como tema dos dois textos, o texto 1 e o texto 2, a amarelinha. Então, olha aqui, texto 1, a amarelinha, texto 2, a amarelinha. Tudo bem? Tudo. Dois textos com o mesmo tema, a amarelinha. Gênero. Gênero. O tipo, que tipo de texto é esse? O gênero desse texto, o gênero textual. Ah, é, aí eles já falaram que é diferente. Qual é o texto 1? O texto 1, o gênero, é uma regra de brincadeira. Isso, regra de brincadeira. Então, aqui tá, ó, o gênero. E o texto 2 que eu li? O texto 2 é o poema. Poema. Nós percebemos que, de acordo com o gênero, ele tem as características dele. Então, nós vimos aí dois gêneros textuais, regras de brincadeiras, e vimos também um poema, eles têm características diferentes, apesar de ter o mesmo nome. O primeiro, professora, texto que eu li, regras de brincadeiras, como ele está organizado? Ele está organizado em duas partes, professora Vivi. Então, regras de brincadeira estão organizadas em duas partes. Qual é a primeira parte de um texto de regras de brincadeira? Normalmente, a gente tem lá o material, os participantes e o local. Isso, essa é a primeira parte. E a segunda parte do texto tipo regras de brincadeira, um texto instrucional? A gente tem lá as orientações sobre como brincar. Muito bem, agora vamos olhar para como está organizado o texto 2. Lembrando que esse quadro, turminha, é um resumo, é um registro de tudo que a gente vai discutindo nesse processo do primeiro momento da nossa aula, tá bom? Como está organizado um poema, que foi o nosso segundo texto? Eles já trouxeram várias contribuições, então a gente tem os versos e também temos as estrofes. Perfeito. Então, este é o quadro desse primeiro momento da nossa aula. Qual é esse primeiro momento? Olhar para dois tipos de textos, né? Nesse primeiro momento, a gente ainda vai ter mais dois tipos de texto, tá bom? Sempre com este objetivo. Olhar para o texto, ver a sua finalidade, ver como ele está organizado, ver o tema. Vamos lá. O texto 1, professora, o texto 1, qual é a finalidade do texto 1? De nos ensinar a brincar. Então, vamos colocar. Texto 1, ensinar... Nossa, eu estou usando a minha leda, agora foi. Ensinar... Brincar... A brincar... A brincar de amarelinha. Será que cabe aqui? Pode ir mais um pouquinho, vai com tranquilidade, eu te ajudo. Amarelinha. Amarelinha. E para quem não conhece, essa é a letra da Provivi. Essa é minha letra original. Vamos lá. Ótimo. Ensinar a brincar de amarelinha. 2, o texto 2, qual é a finalidade do texto 2? A finalidade do texto 2 é despertar emoções. Você ficou tão emocionada aqui. Então, o texto 2 é a questão de sentimentos, emoções. Despertar emoções, sentimentos. Despertar emoções. Isso. Desculpa a letra, gente, emoções e sentimentos. E sentimentos. Professora, essa letra está maravilhosa. É, mas não é a letra que a gente... Né? Professora dos anos iniciais, tem que escrever com letra pedagógica. Vamos lá, turminha. Nosso primeiro momento da aula está chegando ao fim. Daqui a pouco a gente volta com o segundo momento, que tenha ficado bem claro para vocês. Qual é o objetivo hoje? Ler e comparar diferentes tipos de textos, tá bom? Buscando ali informações que quando você bate o olho naquele texto já fala, hum, esse texto é regra de brincadeira. Não, este é poema. Ah, esse serve para ensinar a brincar. Esse é para trazer sentimentos, causar sensações boas, tá bom? Este é o primeiro momento, né, professora Kelly? Da nossa aula. Da nossa aula. A gente volta daqui a pouco, é só um tempinho para a gente beber água, descansar. Lembrando, professores, nós estamos trabalhando hoje com o material Aprender Sempre, as aulas 3 e 4. Que objetivo é esse? Olhar para o texto, tá bom? Para o segundo momento da nossa aula, turminha, eu vou trazer para vocês uma curiosidade sobre a amarelinha e vou trazer outros textos para a gente comparar, para a gente analisar juntinhos, tá bom? Eles não podem sair daqui, ó. A gente está esperando vocês para o nosso segundo momento de aula, porque a gente quer continuar despertando emoções. Eu não vou ler agora a curiosidade, porque não vai dar tempo, é bom ler todo o texto que a gente vai ler com bastante tranquilidade, nós temos só 10 segundos para voltar. E até daqui a pouco, gente. Até daqui a pouco, gente. Já volta, tchau.